Agradeço a amargura que aumenta a minha sede Da louca doçura do ser Agradeço a loucura que cala essa mente Que mente pra me proteger Só porque quer viver Viver mais um dia Com a chance de amar de novo Viver mais um dia Pra ousar começar de novo Cair a milésima vez Levantar de novo Sorrindo, feito bobo da corte Pra sobreviver Só Deus sabe pra quê Só descobre quem paga pra ver Agradeço a dor que me faz abrir os olhos Pra entender o que vale E ninguém falou Que essa história toda nunca ia doer Olha o céu, amor Tanta tempestade, chuva, ventania E acorde até o Criador Chora pra fazer o solo florescer Só porque quer viver Viver mais um dia Com a chance de amar de novo Viver mais um dia Viver mais um dia Pra ousar começar de novo Cair a milésima vez Cair a milésima vez Levantar de novo Levantar de novo Sorrindo, feito bobo da corte Pra sobreviver Pra sobreviver Só Deus sabe pra quê Só descobre quem paga Quem paga Quem paga Pra ver 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 Amém